Walt Disney é aventura, é empolgação. Agora em vídeo o clássico O Ratinho Detetive. Com sua equipe formada pelo adorável Toby, Dr. Dawson seu assistente e a pequena Olivia, eles vão enfrentar o Professor Ratigão, o maior rato do mundo e desvendar um grande mistério. Você está convidado a participar dessa aventura no mais novo clássico de Walt Disney, O Ratinho Detetive, agora em vídeo.